Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e essa é a Vitina... Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das novidades da D23 que é uma convenção onde a Disney fala muito sobre próximos lançamentos, anuncia coisas novas e teve muita coisa legal, então eu resolvi fazer dois vídeos para vocês sobre isso, um que vai sair hoje e um que vai sair amanhã, então não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo se vocês gostaram desse tipo de vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das novidades da D23 que envolvem live actions, envolvem revivals, envolvem coisas muito interessantes. Então para começar a gente já vai falar um pouquinho sobre a primeira imagem que foi lançada do filme da Cruella Deville. A Cruella, como vocês devem estar cansados de saber, é a vilã do filme do 101 Dálmatas, é uma das vilãs mais icônicas da Disney e ela vai ganhar um live action bem no estilo de Malévola onde a gente vai conhecer e vai mergulhar um pouco mais na história da personagem e porque ela se tornou, o que ela se tornou, né, basicamente uma prequel aí para a história de 101 Dálmatas e dessa vilã aí que é incrível. A Cruella nesse filme live action vai ser interpretada pela Emma Stone e a gente teve a primeira imagem divulgada na D23 e tá assim, incrível. Eu gostei muito, muita gente criticou, achou que ela não tem nada a ver com a Cruella Deville de verdade, que ela tá usando uma roupa muito diferente, teve gente que comparou com o Edward Mons de Tesoura, tá meio dividido, mas eu particularmente curti bastante. Eles não divulgaram muitas informações além dessa imagem sobre o filme, tirando o fato de que o filme vai estrear em maio de 2021, vai ser estrelado pela Emma Stone e ele vai se passar nos anos 70, em Londres nos anos 70, para ser mais exato. Então é por isso que ela tá com uma vibe meio punk rock, assim, eu acho que essa é a vibe que eles estão indo no filme e eu acho que vai ser bem interessante. Eles estão realmente querendo buscar uma coisa bem malévola para a gente mergulhar na personagem e entender porque que ela se tornou o que ela se tornou. Eu não tava nem um pouco ansiosa para esse filme e agora, depois de ver essa imagem, eu tô bastante ansiosa, então gostei bastante, tá legal, tá bem legal. E para continuar falando de cachorro, a gente tem que falar do live action de Adam e o Vagabundo, que ganhou o primeiro trailer durante a D23. O live action da Adam e o Vagabundo vai ser o próximo filme live action da Disney, né, junto com o Malévola 2, só que o plano é estrear ele diretamente no Disney+, que é o serviço de streaming da Disney. O Disney+, ele vai chegar nos Estados Unidos em 12 de novembro e essa é a data prevista para a estreia desse filme e ele ainda não tem previsão de chegar aqui no Brasil, nem o filme e nem o serviço de streaming por enquanto, né. Ele deve chegar em 2020 em algum momento, mas ainda não tem uma data exata. Mas a gente teve já o nosso primeiro trailer, né, que mostra os atores que vão fazer Adam e o Vagabundo, que na verdade são dois cachorrinhos muito, 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 muito fofinhos, que inclusive foram na D23, passaram pelo tapete vermelho, tiraram várias fotos, sério, eles são a coisa mais fofa do mundo. E eles são estrelados e interpretados pela Rosa e pelo Monte, que são os cachorrinhos, né, da vida real. Eles inclusive têm dublês, ai, sério, coisa mais fofa. E eles vão ser dublados pela Tessa Thompson e pelo Justin Terrell, que vão fazer, obviamente, a Dama e o Vagabundo. Eu gostei bastante do trailer, eu acho que ficou bem interessante, ficou bem diferente do Rei Leão, né. Eu fiz uma crítica aqui no canal de O Rei Leão, falei um pouquinho do live action, falei que os animais não tinham expressões. E eles usaram os cachorros de verdade pra fazer a atuação ali, mas os cachorros falam e eles têm bastante expressão no rosto, né. Pelo menos eles têm mais expressão do que os leões de O Rei Leão. Eu acho que pelo fato de ter ali uma figura, que é um cachorro mesmo, eles conseguiram se focar mais em fazer uma animação aqui no rostinho deles, né, na carinha deles, que eu acho que ficou bem legal. O trailer, ele não mostrou muita coisa, né, ele mostrou mais essa diferença entre a vida da Dama e a vida do Vagabundo, né, que eu acho que é o grande foco da história, né, basicamente quase que o Romeo e Julieta dos cachorros, assim, né, porque ela é toda pomposa, vive uma vida de luxo, e ele é um cachorro que vive na rua, né. Mas a gente tem também ali uma rápida homenagem a uma das cenas mais clássicas de filmes da Disney, que é a cena que eles estão comendo o macarrão, e eles, né, sugam o macarrão, dão um beijinho ali, é uma cena muito fofa. Eu tô bem interessada em como eles vão fazer essa cena no live action, porque eu entendo que eles vão usar os cachorros e tal, mas como é que eles vão fazer o cachorro sugar o macarrão? O cachorro não consegue sugar o macarrão, né, o cachorro não é igual, gente, não consegue sugar o macarrão. Tô bem curiosa pra ver como eles vão fazer essa cena, e claro, né, no fundo tava tocando Bella Notch, que é uma música super clássica, e super fofa também, então achei interessante, acho que vai ter essa vibe bem nostálgica, mas também vai trazer algumas coisas interessantes, algumas inovações, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser exatamente igual à animação, o que não vai ser tão igual, mas tô animada, fiquei animada aí depois desse trailer, acho que pode ser bem, bem interessante. Agora vamos para as duas notícias que mais me empolgaram em relação ao Disney+, a primeira delas, que me surpreendeu bastante, foi o anúncio de um revival de uma série muito popular do Disney Channel, que é a série da Lizzie McGuire, interpretada, né, protagonizada pela maravilhosa Healer Duff, ela mesma foi lá na D23 anunciar esse revival de Lizzie McGuire, revival porque não é um remake, né, não é uma nova tentativa de contar a história da Lizzie McGuire, mas sim uma continuação direta da série e da história da Lizzie McGuire que a gente conheceu quando ela tinha 13 anos e passou por todos os dramas que ela passou, passou pela série, passou pelos filmes que ela teve, tudo isso aconteceu. E agora a gente vai se reencontrar com a Lizzie McGuire com 30 anos. Gente, eu estou muito animada porque... Eu derrubei meu celular. Eu tô muito animada porque a gente cresceu com a Lizzie McGuire, a gente cresceu passando pelas mesmas questões, dúvidas, dificuldades, problemas da adolescência que a Lizzie McGuire passou. Talvez não todos, assim, né, mas que a gente não exatamente era diva pop, assim, né, não saía cantando por aí, mas todas as questões da vida, né, a gente passou e agora a gente vai poder ver ela com 30 anos. Eu mesma estou quase com 30 anos. Então eu acho que vai ser muito legal poder voltar pra esse universo e ter uma continuação de fato e saber pra onde a vida levou a Lizzie McGuire. Eu fiquei muito animada mesmo. A Hilary Duff, atualmente, ela faz uma série chamada Younger, que ela é uma personagem que, acho que é uma das minhas personagens favoritas da vida, porque ela é uma mulher bem resolvida, ela é millennial, ela tá vivendo a vida na série, né, estou falando, a Hilary Duff, obviamente, também é uma mulher bem resolvida, também é millennial, mas na série, né, ela já faz esse papel com o qual eu me identifico bastante. Então eu tô muito animada de ver essa série, essa continuação e saber um pouco mais sobre a história da Lizzie McGuire, que acho que fez parte da infância e da adolescência de muita gente, sério. Nossa, eu fiquei histérica com essa notícia e a série vai chegar também pelo Disney+, mas ainda sem data pra chegar aqui no Brasil. E por fim, né, eu acho que uma das coisas que mais me deixou animada também foi o anúncio de High School Musical, a série que agora a gente sabe que se chama High School Musical The Musical. Por mais estranho que isso possa parecer, esse título parece bem estranho mesmo, tipo assim, eles não conseguiram pensar em nada melhor, mas não tem problema, porque eles finalmente revelaram qual seria a direção que essa série ia tomar, porque muita gente ainda tava com o pé atrás, porque a série não vai ter o elenco original, a gente não vai ter o Troy e a Gabriela que a gente conhece, a gente não vai ter a Sharpay, a gente não vai ter ninguém ali do elenco original, né, a gente vai ter sempre novos atores, pessoas inclusive meio desconhecidas, assim, né, não necessariamente que já fizeram outros trabalhos e tal. E aí a gente tava, e aí, né, o que que eles vão fazer? O que que vai ser isso? Vai ser uma... Eles vão contar de novo a mesma história de High School Musical? Eles vão contar uma outra história? E agora a gente descobriu que, na verdade, eles vão contar a história de High School Musical, mas é porque os alunos vão fazer o musical de High School Musical. Eu acho que foi uma ótima saída pra eles conseguirem fazer uma homenagem pra High School Musical, pra eles conseguirem continuar contando essa história, sem brigar muito, né, com a história original e com aquilo que já é perfeito, e todo mundo já ama, a gente já gosta, a gente já revê, já marcou a infância de todo mundo. Então, isso vai continuar lá, e agora a gente vai poder se aprofundar um pouco mais de uma forma diferente na história do Troy e da Gabriela, e desses novos personagens que a gente vai conhecer. Eu achei que o trailer tá com uma vibe muito Glee, eu acho isso incrível, porque Glee foi uma das séries mais diferentes que a gente teve, eu acho que Glee abriu espaço pra muitas séries Steam que vieram depois disso, e Glee foi um puta sucesso. Então, ver uma série se baseando tão fortemente em Glee é muito legal, sim. Eu acho que é um espaço que tem muito potencial pra ser desenvolvido, toda essa coisa de ser musical, de ser comédia, de ser meio escrachado, de não se levar tão a sério, isso é muito legal, e eu acho que isso vai dar uma valorizada muito grande na série. Óbvio que a gente também tem a parte musical, onde eles também cantam, né, também tem os dramas, mas além de tudo isso, e pra se distanciar um pouco desse conceito que é muito Glee, eles vão fazer uma série no estilo de mokumentário, né, que é uma espécie de documentário onde os atores e os personagens, eles quebram a quarta parede e eles conversam diretamente com o público, né, que vocês devem conhecer de assistir The Office, de assistir Parks and Recreation, eles usam bastante esse estilo de série pra fazer essa comédia, pra ter comentários engraçadinhos, tiradas, coisas desse tipo, assim, né, dos personagens. Eu acho que isso é muito interessante, eu acho que pode trazer uma boa releitura nesse gênero que foi inaugurado aí com Glee, né, dessa série teen musical, de eles começarem a cantar do nada e tal, eu acho que vai ser legal, eu acho que ela pode também ser uma boa mistura entre Glee e séries que são musicais, mas que falam de musicais, né, eu acho que isso é legal também, é um universo que é muito interessante, né, então a gente teve Smash também, que foi uma série um pouco mais adulta, mas que tinha esse lado mais musical também, eu acho que ela vai meio que ser uma mistura disso tudo, espero que as pessoas comecem a cantar do nada, sim, mas espero também que a gente tenha números musicais super elaborados, acho que isso também é muito legal pra ser desenvolvido dentro da série. Eles vão cantar, a princípio, músicas de High School Musical, mas eles também vão ter algumas músicas originais, e eu espero que eles também façam covers de músicas pop, de músicas atuais, acho que isso vai ser muito legal e vai trazer bastante coisa pra série. Como é a Disney, a gente sabe que eles têm dinheiro pra comprar as músicas, pelos direitos das músicas, então tudo bem, pode fazer aí os covers das músicas, tá? A gente tá permitindo. A série, então, ela vai se focar no drama entre o Ricky e a Nini, que são ex-namorados, eles vão interpretar o Troy e a Gabriela nessa releitura aí de High School Musical, e além disso, óbvio, eles vão estar no meio de um triângulo amoroso junto com um outro menino, que é o EJ, né, o EJ, na verdade, acho que é isso que fala, assim, o nome dele, mas beleza. Então eu acho que vai ser aquele típico drama adolescente que a gente também gosta bastante. É, eu curto bastante, então pra mim tá ótimo. Se vai ser drama adolescente, tem a ver com High School Musical e ainda vai ser musical e eles ainda vão cantar um monte de música e dançar, pra mim tá incrível. Então eu gostei muito desse trailer, eu tô bastante animada pra essa série, espero que ela chegue logo no Brasil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã a gente tem um outro vídeo sobre a D23 comentando um pouco sobre os lançamentos da Marvel. Então também estou bastante animada pra ver um pouquinho mais sobre os lançamentos da Marvel. Então não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra não perder esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!